O elenco do Galo já chegou em Belo Horizonte para a reapresentação e eu vou trazer para vocês aqui o que disseram alguns jogadores e como foi a chegada dos atletas do Galo aí nesse primeiro dia de trabalho. Tem também novidades no setor de comunicação do Galo, desligamento de Adriano Spinelli e muito mais. Curte o vídeo, se inscreva no canal e fique até o fim. E para começar, vamos falar de Igor Rabelo. Com propostas do futebol português, ele deu entrevistas à rádio Itatiaia e falou sobre o assunto. No registro feito pelo nosso querido Wadson Fernandes, Igor Rabelo disse o seguinte, abre aspas Não fiquei sabendo, vi na internet igual a todos, não sei se sondaram o clube, para mim não chegou nada a respeito da proposta para jogar no futebol português. O que você acha? Acha que o Rabelo deve ser mantido? Eu acho que sim. Ele se lesiona demais, mas é uma boa peça e muito importante no elenco do Atlético. Da zaga para o ataque. Vamos ver o que disse Paulinho na sua chegada no aeroporto em Belo Horizonte, quando entrevistado pelos órgãos de imprensa. Mais uma vez, o registro importante aí do nosso querido Wadson Fernandes. Ele falou que, o Paulinho falou que o desejo dele é conquistar a Libertadores com a camisa do Atlético. Abre aspas. A Libertadores é a maior competição do continente. Sabemos que o Galo é muito respeitado, ainda mais pelo elenco que temos hoje. Então, certamente, é um título que vamos buscar. Destacou o artilheiro do Galo, Paulinho. Nesse registro aí, uma pergunta aí, pessoal. Você acha que o Scarpa era o que faltava no time do Felipão para o Atlético em 2024? Aí nós já temos uma imagem, registro do Pedro Souza, fotógrafo do Atlético, já com o Scarpa e o Felipão. Já com uma cara aí muito descontraída, uma afeição bem tranquila no rosto aí. Os dois que já trabalharam junto pelo Palmeiras e tem tudo para dar certo no Galo. E a gente vai ver também o que o Scarpa disse à imprensa. Mais uma vez, informação do nosso querido Wadson Fernandes. E o Scarpa disse que o objetivo dele no Galo é voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Abre aspas, é o foco de todo jogador chegar à seleção. Mas fazer o meu melhor, ajudar primeiramente a equipe, que consequentemente o individual é valorizado, finalizou o reforço mais esperado do ano no Atlético, Gustavo Scarpa. O que você achou? Comenta aí o que ele disse. E não parou por aí não. Tem mais um registro do Scarpa aí já numa van ou num ônibus do Atlético aí, indo para o CT com o manto já do Galo vestido. E ele falou mais, hein? Abre aspas, feliz e empolgado pra caramba. Espero que a gente conquiste muitos títulos. Scarpa ainda descreveu o Felipão como um cara fantástico e elogiou a dupla de ataque formada por Hulk e Paulinho, o que chamou de monstros do futebol. E por falar em Scarpa, o Paulinho também deu sua opinião sobre o Meia. A gente sabe que temos um elenco muito bom desde o ano passado. Ele é um jogador com qualidade indiscutível. Ele vai ser importante para buscarmos o nosso objetivo que o Galo merece. Complementou o atacante sobre o Meia, Gustavo Scarpa, que vai formar aí, vai ser um grande garçom pra formar um trio de ataque aí perigosíssimo do Galo junto com o Hulk e com o Paulinho. O Meia Zarate foi outro que também falou à imprensa. Ele falou do Felipão e também falou do Scarpa. Vamos começar pelo Felipão. E sobre o Scarpa, o Zaratio disse o seguinte, Eu via ele no Palmeiras, não o conheço pessoalmente, mas é uma pessoa tranquila, muito bom jogador e vai ajudar muito o time. Essas foram as palavras do Zaratio a respeito do Gustavo Scarpa. Quem não quis falar nada foi o comandante, o xerifão Felipão. Ele desembarcou na manhã de segunda-feira, hoje no caso, no aeroporto de Confins e não quis conversar com a reportagem da Itatiaia. Deixou o aeroporto em silêncio rumo à cidade do Galo. O registro feito aí das fotos foi da Itatiaia Sport. O Felipão com o dedo em rixe aí dizendo que não ia falar nada. Chegou em silêncio, ninguém sabe porquê, será que ele estava bravo com alguma coisa ou ficou com medo de ser questionado aí de alguma coisa do Galo que não pode contar. O que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A cara dele aí não está com cara de muitos amigos não, hein? Mas tem a foto depois lá registrada dele com o Scarpa, já estava mais tranquilo aí o Felipão, né? O pessoal de idade é mais sistemático aí. O Felipão é de uma geração mais antiga, talvez por isso que ele não quis tanta conversa assim. Se tem muita gente chegando, também tem gente saindo. Infelizmente, a voz marcante da Galo TV, Adriana Spinelli, não faz mais parte do time do Atlético, assim como outros integrantes do setor de comunicação do clube. Além da Adriana Spinelli, o Silfarley Laje, que eu não sei se é homem ou mulher, sinceramente, que ele é um filmmaker e videomaker. Lucas Marra, analista de redes sociais. Juan Rodrigues, auxiliar de escritório, entre outras do setor administrativo. Foram cortes aí já feitos pela SAF do Galo, que tenta conter os custos e manter o foco no futebol. O que você achou das informações? Comenta aí embaixo, curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu!